Salve, salve, devotos e devotas de Nossa Senhora da Conceição. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria. A festa da nossa padroeira vai começar. Domingo, 28, às 18 horas, fazemos a levantada do Mastro, indicando que estamos em clima de festa. Segunda-feira, 29, às 5 da manhã, alvorada musical, queimas de fogos de artifícios e repique de cintas. Às 5 e 30, missa matinal na Matriz. E às 19 e 30, primeira noite do Novinário. O tema escolhido para nossa reflexão este ano será Com a Santa Maria, somos comunidades eclesiais missionárias. Você pode participar também pelo canal da paróquia no YouTube ou pela rádio Tropicália 104,9. Cada dia somos convocados a ofertar na missa matinal um quilo de alimento para compor cestas básicas para os pobres. No primeiro dia será feijão. Depois do Novinário, você pode adquirir nas barraquinhas kits com alimentos saborosos, comidas típicas da nossa região. Também é bom que você adquira a sua camisa para participar durante os festejos com a camisa, com a arte, com o tema da festa da padroeira. Pode adquirir na Secretaria da Paróquia. Boa festa para todos nós. Olá para você que acompanha a gente pela nossa página do blog Macalbem no Celular e no Facebook e daqui a pouquinho no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Boa noite, gente. Chegando mais um programa. Agenda Cultural dessa segunda-feira, dia 29 do 11. E final de mês chegou, chegando, hein? Já está chegando também fim de ano, mês de dezembro, chegando essa semana, minha gente. Vamos passar para vocês aqui o boletim de Macaúbas que acabou de sair. Aí está ele na sua tela. Boletim de hoje, hein? É, minha gente. Boletim de hoje, dia 29. Casos notificados, 18 confirmados. 2.290. Casos ativos está zerado. Total de casos curados, 2.269 óbitos. 2.290, boletim de hoje de Macaúbas. Se for sair de casa, usa máscara. Boletim da região agora de Paramirim, Bahia. Boletim de ontem, dia 28, domingão. Bom, casos suspeitos, 1.023. Cenário está zerado, isolados também. Hospitalizados. Casos confirmados, ativos. Casos confirmados, total 907 ativos. Uma pessoa indo com Covid lá no município de Paramirim. Casos curados, 886 e óbitos, 20. Confirmados ativos, isolados em casa, uma pessoa. Boletim de Paramirim, Bahia. Passando para a cidadezinha também de Tanque Novo. Boletim de ontem. Boletim de ontem atualizado, dia 28. Casos notificados, 3.563. Suspeito está zerado, descartados 2.458. Confirmados, 1.105. Ativos, ninguém com Covid em Tanque Novo. Ainda bem, hein? Casos curados, 1.089. Internados, não tem ninguém. Óbitos, 16. Mas você pode falar aí pela Central de Atendimento ao Covid. De Tanque Novo é o 988-6637-00. E vem aí, hein? Você não pode deixar de participar da DG Fest. No galpão de eventos, dia 10 de dezembro, às 21 horas. Com o Nego Já. Os Mano Vip, Deluque e Léo Extremos. DG Fest, realização lá no galpão de eventos, dia 10 de dezembro, às 21 horas. Com o Nego Já. Os Mano Vip, Deluque e Léo Extremos. E tem também na agenda. Aí é em Dupitanga. Caminhão Transformers. Realização, Prime Eventos. Inauguração, hein? Com o Tony Canabrava. E a tá rachada, dia 18 de dezembro. Segundo lote já vindo, às 45 reais, dia 18 de dezembro, minha gente. Caminhão Transformers. Isso sim é grave. Ipipitanga, Bahia. Não percam, hein? Vamos ver se tem chuva na região. Vamos ver se tem chuva aí na região, hein? Pra você que chegou aí agora e você que está acompanhando junto com a gente, programa Agenda Cultural, desta segunda-feira, dia 29. Fim de mês chegou chegando, galera. Bom, lá em São Paulo a temperatura está marcando 31 graus. Está muito calor, hein? Mas tem chuva forte e volumosa no litoral da Bahia e de Sergipe. Chuva e vento forte. Ventania no sul do Brasil também. Tudo cuidado aí é pouco, hein? Previsão para 15 dias, Macaúas, Bahia. Hoje dia 29, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de inumulado com chuva a qualquer hora. Temperatura máxima 26, mínima 21, 8 milímetros de chuva. Noventa por cento de chance de chuva. Amanhã dia 30, trintou, hein? Bom, tem possibilidade de chuva também com oito milímetros de chuva. Noventa por cento de chance de chuva. Sol e aumento de manhã. Tem pancadas de chuva tarde e à noite. Dia 1º de dezembro. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia. 19 milímetros de chuva. Dia 2, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 19 milímetros de chuva também com 90% de chance de chuva. Dia 3, tem sol com muitas nuvens durante o dia. Pancadas. Períodos de inumulado com chuva a qualquer hora. 15 milímetros de chuva. É muita água tá vindo, né? Tudo 90% de chance de chuva. Isso quer dizer que vai chover. No dia 4 também. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de inumulado com chuva a qualquer hora. 30 milímetros de chuva. Dia 4, 90% de chance. Nossa, é muita água, hein? Aí já no dia 5, sol com algumas nuvens. Não chove. Dia 6, também não. Dia 7, tem possibilidade de chuva com 4 milímetros de chuva. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorre pancadas de chuva. Dia 8, encerramento da Padroeira. A festança aí, hein? Os festejos começaram hoje. Daqui a pouquinho também. Agora está acontecendo uma missa lá na paróquia. Às 7h30 também terá missa. Daqui a pouquinho também, tá ok? Que são às 19h30. Bom, dia 8, encerramento, né? Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. 11 minutos de chuva. 90% de chance de chuva. Dia 20, aí vem o sol. Opa, dia 9, sol. 10 também. 11 também. Dia 12 e dia 13, sol com algumas nuvens. Também não chove. Temperatura máxima 33, mínima 19 graus. Pra você que chegou aí agora ou você está acompanhando junto com a gente. Programa Agenda Cultural. E já estamos encerrando, hein? Hoje bem rapidinho. É, minha gente. Hoje foi rápido. Passou. Passando, hein? Daqui a pouquinho nós vamos fazer algumas lives aí ao vivo. Bom, hoje nós estamos com Pedro Alves. Boa noite, Janilto. Obrigado pela transmissão que você manda aqui para nós de São Paulo. Região de Macaúbas. Abraços. Nereuda Teles. Bom dia. José Roque Malheiro. Roque. Boa noite a todos. Wilson Matau Lopes. Boa noite. Naí Souza. É muito calor. Pedro Alves aqui diz da zona norte de São Paulo. Nesse momento 32 graus. Muito quente. Nossa, está quente, hein? Aqui está frio. Aqui está tendo previsão de chuva hoje, hein? Zidevaldo Gomes. Boa noite. Wilson Marque Lorena, São Paulo. 25 graus. José Anísio. Boa noite a todos. Macaúbenses. Intervaldo Gomes. Boa tarde. A todos. Bom início de semana. Vou ficando por aqui logo mais à noite, né? A gente vai voltar aí ao vivo. Não se esqueça disso, hein? Encontro o Marcado com vocês. Daqui a pouquinho também ao vivo. Vou ficando por aqui. Quarta-feira a gente volta nesse mesmo horário, minha gente. Se puder compartilhar, compartilhe para que outras pessoas possam se interagir junto com a gente. Não se esqueçam de curtir ou seguir a gente em nossas redes sociais. No nosso Facebook, é página do blog, hein? É página. Curta ou siga. No Instagram, siga também. E lá no nosso canal do YouTube, se inscreva para você ficar aí ligado nos vídeos. que publicamos lá todos os dias para você se interagir aí junto com a gente. A todos. Ótimo. Começo de noite. Vou ficando por aqui. Quarta-feira estaremos de volta. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.